Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços. E falamos aqui da nova sede do Guarani Auto Peças, que vem trazendo sempre grandes promoções para vocês aí. E começando com essa daqui, é a frente completa para a moto Green Sport 150. Você que está sempre buscando aí, deixar sua moto mais bonita, mais versátil, procura o Guarani Auto Peças, que temos tudo aqui para a Green Sport 150. E vamos conferir aqui, ó. Frente completa para a Green Sport 150, composta pela bolha, carenagem do farol, defletor cromo, farol duplo, retrovisores, setas, carenagens laterais e a carenagem de união das duas laterais aqui, que envolve o motor, tá gente? Temos essa carenagem aqui, ó, de uma moto semi-nova, que foi desmanchada. Vou mostrar com detalhes aqui para vocês verem, ó. Não foi dado polimento nem nada, ó. Isso aqui é o estado real da moto, dá para ver que ela dá até o reflexo aí do que está em volta. As setas estão perfeitas, assim como o farol também está transluz. Então você que está precisando aí da frente completa para a sua Green Sport 150, não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Auto Peças, através do WhatsApp, prefixo 31fone 98648598. É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, e onde você adquire tudo para a sua moto Green Sport 150. Então não perca tempo, esse vídeo está sendo gravado no mês 7 do ano 2018. Assim que você ver ele, já entre em contato através do WhatsApp, para que você tenha acesso mais rápido a esse produto, pois todos nós sabemos, é um produto raro de se encontrar na internet, dá para se ver o brilho. A gente simplesmente só passou um pano úmido e um pano seco, gente, e ela está desse jeito, ó. Lógico que se polir fica até melhor, tá certo? Então interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças.